Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric, estou aí trazendo mais um react, desta vez com o canal Águia, como o Sol. Um rap de motivação, espero que vocês gostem, o link do vídeo original vai estar aí na descrição e bora pro vídeo. Até onde eu entendi esse rap aqui vai ser do Escanor, aquele que não faz flexão e sim que impor a terra para baixo. Então assim, mais motivacional que o próprio Escanor, o rap do Escanor, não existe, né? Bora lá. Tem que ter um mesmo, se não tiver nenhum... Quem decidiu isso? Tipo o Sol, todo dia. Eu andei pensando nisso e... Sou como o Sol, nada me detém, sei que a tempestade vem e o orgulho me mantém, sou como o Sol. Quando amanhecer, mais um dia vai nascer, tenho muito a fazer, sou como o Sol. Vou me levantar novamente, eu vou tentar mais um dia pra lutar e como o Sol. Quando aparecer, todo mundo vai saber que... Sou como o Sol, nada me detém, sei que a tempestade vem e o orgulho me mantém, sou como o Sol. Quando amanhecer, mais um dia vai nascer, tenho muito a fazer, sou como o Sol. Vou me levantar novamente, eu vou tentar mais um dia pra lutar e como o Sol. Quando aparecer todo mundo vai saber que Tentando me entender Quem vacilou perdeu não vai me ver voltar Às vezes pra dormir, às vezes pra explodir Às vezes sinto que sou meio bipolar Mas sei que tô tentando resolver Todo problema que possa aparecer Eu sou do tipo que vai lá pagar pra ver Eu falo de uma vez, eu não sou de correr Foi cedo, quando era pequeno Vi que a vida era difícil, se você não resistir Ninguém vai fazer por você Você tem escolha, tive que fazer a minha Resolvi que ia ser foda, tipo o sol no amanhecer Não importa a noite, não importa a tempestade Você sabe que amanhã de novo o dia vai nascer Eu quis ser assim, eu quis ter essa qualidade Mesmo na dificuldade, nada ia me deter Sempre tão direto, tenho muito orgulho De quem me tornei, admiração Eu me vi na selva, era um filhote Mas esse filhote, hoje é leão Quando o tempo fecha, de noite descanso Tudo no seu tempo, sempre foi de lei Mas o sol levanta, e com ele eu venho Esse é meu talento, sempre me orgulhei Você vai saber quem é, se tudo mais falhar E você tentar pela fé Pena sua força, fé em si mesmo Pra resolver, pra ficar de pé Você vai tentar, você vai lembrar Que essa certeza é tipo um farol E eu repito, porque acredito De coração Sou como o sol Mata me detença que eu tenho vista de bem E o orgulho me mantém, sou como o sol Sou como o sol Quando amanhecer, mais um dia vai nascer Tenho muito a fazer, sou como o sol Vou me levantar, novamente vou tentar Mais um dia pra lutar e como o sol Quando aparecer, todo mundo vai saber que Sou como o sol Mata me detença que eu tenho vista de bem E o orgulho me mantém, sou como o sol Quando amanhecer, mais um dia vai nascer Tenho muito a fazer, sou como o sol Vou me levantar, novamente vou tentar Mais um dia pra lutar e como o sol Quando aparecer, todo mundo vai saber que Como o sol Esse calor Aquele Aquele Que nunca perdeu a virgidade Porque esse calor nunca perde Ai cara É incrível velho Esse canal AG ele é muito foda Eu acho que assim O rap motivacional Acho que pra mim que mais impactou O de todos que eu já vi até hoje Desse canal Foi o do Bach Apesar de eu não conhecer o anime O rap motivacional dele é muito foda É muito foda Cara, é tipo assim, nunca saiu da minha cabeça aquela música É foda pra caralho Sabe quando uma música não sai Então é assim Isso E assim, esse aqui do escanour Foi muito foda Muito legal Acho que assim Ele poderia ter utilizado mais a palavra escanour Porque ele sempre fala em Em Primeira pessoa Terceira pessoa Na no caso É meio bizarro Mas É muito foda E o águia mandou muito bem Falando ai que ele é como o sol Que não importa quantas vezes ele Ele Desaparece Ele sempre vai aparecer no outro dia É mesmo E vocês O que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixem nos comentários E sugestões ai de vídeos Beleza? O link do vídeo original Vai estar ai na descrição Se você ainda não for inscrito Não custa nada Você se inscrever E deixar aquele like maroto Beleza? Que esta É a minha força Vou ficando por aqui Até a próxima E falou